Vocês viram o Ronaldo realmente em um patamar acima? Tinha esse respeito do seu R10? É o que nós queremos saber é o seguinte, ele podia chegar achapado de manhã, dormido, virado da noite, e não tinha o menor problema, porque ele ia resolver ele de campo e se escorrer para ele. Não, porque ele ia resolver para a gente, com certeza, ele ia resolver, resolvia. Chegava também. E principalmente ele tinha o carinho do Calil, né? Isso era, não só do Calil, mas acho que aqueles jogadores renegados, né? Que muita gente duvidaram, né? No meu caso, com a minha chegada, ficou aquela pergunta, né? Por mais que eu tenha provado naquele ano de 2009 a 2010, mas aí teve a vinda do Jô, que também era um jogador com interrogação, Ronaldo. Então, acho que a torcida abraçou esses jogadores. O Calil, principalmente, abraçou o Ronaldinho com a chegada dele, deixando ele super à vontade, né? Então, por isso que ele rendeu, por isso que ele fez o que fez aqui em BH, se tornou ídolo também. Então, acho que ele tinha e podia ter essa moral por tudo que ele representa. Obrigado. Obrigada.